Hoje o mundo ficou muito estranho As pessoas não se tocam Olha o que o invisível é capaz Tempos difíceis servem pra entender O valor de estar em paz Eu sei que tudo isso será passageiro Eu sei que amanhã o mundo inteiro vai se abraçar A sombra vai passar Tente tirar algo de bom Sempre mantenha calma Redescobrir ser mais humano Olhe pra dentro da sua alma Somos mais fortes do que pensamos Haja diferente Tempos de guerra, renascimento Vamos seguir em frente Eu sei que tudo isso será passageiro Eu sei que amanhã o mundo inteiro vai se abraçar A sombra vai passar Mesmo com o mundo um tanto insano E com muitas coisas fora do lugar A gente aprende com nossos enganos Reconheça os seus erros, enterre os seus medos Que tudo vai melhorar Eu sei que tudo isso será passageiro Eu sei que amanhã o mundo inteiro vai se abraçar A sombra vai passar Eu sei que tudo isso será passageiro Eu sei que amanhã o mundo inteiro vai se abraçar A sombra vai passar A sombra vai passar E o céu se abrirá A sombra vai passar A sombra vai passar